oi gente bem vindos a mais um vídeo no meu canal pessoal hoje o vídeo vai ter uma coisa bem diferente que eu nunca mostrei aqui mesmo porque eu não tenho aqui na minha casa não tinha mas agora eu vou ter água boa aqui em casa a gente nas minhas torneiras gente acredite se quiser mais a água da flórida não presta e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo que tá acontecendo aqui em casa hoje mas antes eu vou fazer as marmitinhas do simba que ontem eu preparei no último vídeo que vocês viram eu preparei mas não deu tempo de eu congelá-las porque estava quente eu deixei elas esfriando e sair né pro evento da independência dos estados unidos de quando eu voltei já estava muito tarde da noite eu coloquei na geladeira e agora eu vou colocar elas para congelar e vocês vão acompanhar isso tá bom gente quem me segue aqui há bastante tempo sabe que eu alimento simba com comida de verdade intercalada com ração então vem para o vídeo gente é isso hoje também vocês vão acompanhar a instalação de uma máquina aqui em casa um filtro gigante que toda água que entrar dentro da minha casa vai ser alcalina vai ser boa gente vai acabar os problemas que eu vou contar para vocês nesse vídeo eu fiquei curiosa agora aí pessoal ó ficou pronto já desliguei agora vou deixar esfriar olha como que ficou gente essa é a comida do simba já limpei tudo aqui olha que brilho eu acabo de cozinhar gente já fica tudo limpo mas eu não lavei dentro da pia para mostrar uma coisa para vocês ó tá vendo aqui essa isso aqui foi a raspa da cenoura né gente aí agora vou lavar aqui para vocês a pia e aí só para você que tem uma noção pera aí ó vou jogar esse produtinho aqui né que eu amo e aí gente toda casa aqui da Flórida todas as casas é obrigatório tem isso aqui ó que é o triturador eu sei que no Brasil tem já em algumas casas mas não é obrigatório tem todas inclusive na minha casa não tinha da minha mãe não tem da minha sogra não tem mas aqui é obrigatório tem todas aí você joga toda a sujeira de comida resto de comida dentro aqui da pia ó tá vendo ó você joga tudo você lava a pia normal assim ó entendeu eu lavo isso aqui que é o negócio que eu coloco a buchinha dentro depois eu vou com as duas mãos eu tiro melhor agora eu lavo melhor e aí gente você liga aqui ó ele ali dentro ali dentro tem uma hélice tipo hélice de liquidificador ele tritura tudo outro dia eu mostrei isso no vídeo e as pessoas me perguntaram assim mas para onde que vai vai para o ralo gente vai para o cano vai para o mesmo esgoto que vai quando você solta a descarga entendeu mesmo esgoto vai para o esgoto por que que eles fazem isso aqui na Flórida não sei porquê porque é muito quente daí para não juntar rato barata e eu sei que muita gente no Brasil já tem esse esquema se você tem coloca nos comentários eu sei que muita gente tem mas eu sei que também muita gente não tem só que aqui na Flórida é obrigatório gente tem isso é obrigatório olha aí pessoal ficou pronta a comida eu deixei ela esfriando aqui aí depois coloquei na geladeira porque já tava tarde quando a gente chegou dos fogos ontem e agora eu vou colocar ela assim gente ó nas vasilhinhas para congelar tá vendo e essa é uma porção para o cima então de manhã como eu já falei para vocês no dia no outro vídeo ele come ração né primeira refeição do dia ração e a segunda refeição do dia é comida de verdade intercalando uma com a outra sem e a comida de verdade são três coisas aqui eu coloquei carne moída cenoura e arroz integral sem sal sem tempero algum nem azeite nem óleo nada ruim aí agora eu vou colocar em todas as vasilhinhas aqui estão as vasilhinhas com as tampinhas tem mais vasilhinhas aqui ó os formatos são diferentes mas o tamanho é o mesmo tá vendo gente então partiu agora fazer tudo isso aqui olha aí galera sobrou esse aqui que eu vou deixar na geladeira e vou dando aos pouquinhos mais por cima antes de congelar então esse eu não vou congelar isso aqui dá para uns cinco dias eu acho uns quatro cinco dias tem bastante e olha quantas marmitinha que deu para gente congelar o que que aconteceu porque que eu não vou pôr esse também que acabou as marmitinhas eu vou ter que comprar mais porque agora olha aí esse aqui vai ficar de boa né sem congelar mas esse aqui vai congelar então uma por dia dessa aqui intercalado com ração claro né como vocês viram eu falar no começo do vídeo tá prontinha as marmitinhas ó que delícia ruim ruim super saudável gente eu passei aqui não tá bem fechado olha essa que linda comidinhas guardadinhas congeladinhas gente olha olha como que tá aqui minha cozinha ó que é a minha cozinha né vocês estão vendo aqui olha como que tá aqui são meus produtos de limpeza e todas as coisas que ficam aqui ó debaixo da pia da cozinha mas olha só eu tô instalando daí essa maquininha aqui e mais uma máquina lá fora o rapaz acabou de instalar então gente ó tá vendo essa máquina ela é ligada ali ó tem várias coisas ligadas aqui debaixo dentro da pia essa máquina aqui é o triturador que tritura todas as comidas resto de comida que a gente joga dentro da pia tritura e leva para o esgoto aí tem também água quente ligada ali né e agora esse aparelhinho aqui que transforma a água da rua em água alcalina todo mundo sabe isso aí não verdade olha gente o marcelo aqui olha qualidade olha isso gente o que que vai ser instalado aqui em casa agora esse filtro com esse filtro todos os caminhos da casa não tá com água pura né olha ele tá com ajudante oi rossé rossé olha gente o tamanho do filtro eu tava explicando para eles que a água aqui da flórida ela dá muitos problemas na pele da gente no no cabelo né isso mesmo aqui a gente tem vários minerais que estão aqui dentro desse filtro e são minerais de alta absorção porque a água nossa grande parte da água nossa é reciclada então justamente por a gente ter esse tratamento às vezes chega para cá nas casas das pessoas e ela entope muito a tubulação entope o chuveiro e vem com produtos químicos que faz mal para pele a mulher sente muito a pele ressecada o cabelo às vezes cai bastante cabelo principalmente mulher e isso aqui é um filtro olha ele vai ter uma garantia longa e você vai remover todos os químicos não tem problema se vier algum problema com furacão como no ano passado a água da flórida água do esgoto misturou com água potável em alguns lugares e algumas pessoas não sabiam em acabar utilizando essa água mas você agora tá protegida na sua casa você vai ter um filtro que vai remover todos os contaminantes metais pesados pesticidas cloro outros químicos arsênico conta para pagar tudo que vem e que vai ser utilizado na pele ou que às vezes as pessoas tomam muitos aqui compram garrafinha mas muitos não e muitos cozinham com a água da torneira eu tava cozinhando com água da torneira água da torneira e as pessoas muitas vezes lavam os alimentos compram alimentos orgânicos mas na hora que coloca na pia aí fica bem contaminada essa contaminação vai toda os alimentos gente ó daqui a pouco a gente vai entrar lá dentro e ele vai mostrar para vocês como que é os canos como que é a que acontece as coisas porque que eu resolvi mudar tá bom olha aí gente ele tá aqui instalando aqui ó e ali ó já vai estar lá em várias outras pessoas a poli também minha filha também tá instalando na casa dela né isso aí e aqui nós vamos colocar vai mostrar aqui do lado vamos lá olha isso gente justamente essa parte pega na parte de entrada ó aqui vem da rua né aqui vem da rua fechou a água da casa aqui fez a ligação para ficar perfeita para não ficar aparecendo nenhuma ligação e o filtro vai ser colocado aqui nessa parte protegendo toda casa então toda água que passar por ali entrar para minha casa já vai entrar por isso aqui nos Estados Unidos a gente não tem caixa d'água é uma entrada de água única então essa entrada de água aqui é a que vai direto para toda a casa então aqui uma outra pergunta também que as pessoas têm cai a pressão não diminui nada 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 pressão a pressão daqui é muito forte e esse filtro não atrapalha nada a pressão a água toda da casa vai estar totalmente limpa eu vou mostrar no final do vídeo a pressão tá gente depois que ele terminar tudo aqui eu mostro para vocês eles estão instalando tudo aqui ó e é isso gente no final do vídeo vou deixar também os dados aí do Marcelo e da poliana o nome da esposa dele é poliana não vai esquecer do nome é você não ninguém esquece não poliana e aí eu vou deixar os dados e-mail tudo se quem quiser tirar dúvida de graça gente só para você que mora aqui na Flórida que você também tá sofrendo com água daqui você pode tirar dúvida com ele né Marcelo se você conhece alguém também que mora aqui na Flórida e às vezes tem dúvida se a pessoa tá com uma doença na pele às vezes a pele tá bem irritada essa pessoa não sabe o que tem que fazer a gente vai na casa sem compromisso algum não precisa pagar nada a gente vai para lá para poder fazer análise da água e mostrar inclusive se a pessoa for comprar água de garrafa qual a água de garrafa que é melhor dela poder tomar inclusive gente ele fez o teste aqui em casa e aquela água que eu tava comprando era boa ele falou que era boa só que agora eu vou ter dela na casa inteira no chuveiro na máquina de lavar roupa até na torneira dentro da piscina vai ter água boa e uma família que consome aquela garrafinha de plástico por ano ela coloca no meio ambiente de 150 a 200 quilos de plástico no meio ambiente então isso vai para o meio ambiente também essa casa que agora não tá colocando mais plástico no meio ambiente por mais que às vezes seja reciclado muitas partes não são recicladas então aqui não tem problema mais com essa questão de plástico no meio ambiente olha isso gente aí essa máquina vai ficar onde essa aqui isso vai ficar do lado de fora da casa e não tem problema nenhum ficar do lado de fora da casa ele foi feito para ficar do lado de fora algumas casas tem entrada de água na garagem mas esse não vai ficar do lado de fora aqui a gente tem uma entrada de água ela passa por toda a filtragem aqui dentro tem camadas tem camadas de minerais que a gente tem que passa por uma parte de tirar toda a sujeira a água daqui quem vem para cá sente um pouco da pele ressecada então a gente tem resinas próprias para poder remover aí depois tem carvão ativado que tira carvão ativado que tira parte dos químicos tem outros minerais também que acaba de tirar pesticida metais pesados tudo isso que a gente fica ingerindo e diferente do que a gente imagina às vezes quando você ferve a água no brasil muitas vezes a gente ferve a água e coloca num filtro de barro aqui a gente não pode fazer isso quando eu fervo a água eu concentro mais essa sujeira ativa mais ainda piora ainda piora ainda mas olha aqui ó eles vão estar lá no finalzinho eu mostro como que ficou tá bom gente vamos lá para dentro agora eu quero mostrar para vocês como que é o encanamento aqui da flórida então gente ó cuidado com a água que você está bebendo essa aqui é boa mas essa aqui que tava saindo da minha torneira não era boa então eu tô mudando pela saúde da minha família se você já veio aqui para flórida desde que seja só para passear você já sentiu diferença eu vou contar uma coisa para vocês quem sabe que de vez em quando eu viajo com o paulo de caminhão né gente vou lá para o norte do país e eu tomo banho em outros lugares que não seja aqui na flórida na mesma hora o meu cabelo já muda a minha pele já muda a minha mão já muda gente tudo muda é incrível e eu fui percebendo isso e também conversando com as minhas amigas a fernanda da do canal family fan5 ela tem esse filtro inclusive foi o marcelo que instalou lá né a gente colocou lá e isso ele e a poliana a gente esposa dela maravilhosa a gente fez um teste essa semana lá tá tudo perfeito eles estão muito satisfeitos isso e aí eu tenho outras amigas também gente que eu não vou citar os nomes aqui mas elas todas já tem esse filtro aí elas me convenceram aí eu chamei o marcelo e poliana para mim por aqui então ó a água de garrafinha não mais aqui nessa casa porque agora a gente tem uma água melhor ainda que vai sair dessa torneirinha que linda eu não posso ligar ela agora porque tá desligado porque ele tá estalando lá fora mas é uma torneira super moderna tem até esses números e que que vai mostrar aqui marcelo vai mostrar a sujeira que tá entrando na casa uma sujeira que tá entrando e na verdade vai mostrar a quantidade que mostra essa sujeira que mostra em partes por milhão e aqui vai mostrar o que realmente tá chegando para você que é sem sujeira na verdade só com a quantidade de minerais próprios produtos porque essa água aqui vai ser uma água alcalina é uma água alcalina quando você vê atletas aqui da NBA atletas de futebol americano eles bebem água alcalina água alcalina hidrata mas tem vários outros benefícios então aqui ela vai ter uma mini fábrica de água alcalina e aqui ela tem uma água totalmente pura na casa inteira para tomar banho para escovar os dentes e para poder limpar tudo na casa dela inclusive aqui isso aqui é o que que acontece com a tubulação isso aqui quando tem a água vem para casa isso aqui essa parte branca que é o que a gente chama de hardware que a água dura que é o cálcio isso aqui tudo vai para tubulação entope chuveiro entope as outras partes aqui nós tivemos que serrar para poder colocar um outro novo lá porque esse aqui não saia ele tava preso na torneira olha como que fica gente é tipo um cálcio cimento isso aí que vem da água gente vocês acreditam e é o que vai para tubulação isso entope sua torneira entope sua geladeira que a gente tem água aqui na geladeira entope a parte que a gente chama dos appliances que é a lava-louça lava-roupa tudo vai entupindo e o chuveiro você já viu quando você vai tomar banho que cai água para tudo quanto é lugar porque o aham os buraquinhos fica cheio desse cálcio aí tudo isso aqui tampado isso aqui não vai acontecer mais o glória olha o encanamento da flórida gente essa parte mais antiga da flórida a gente tem cana um encanamento aqui é bem mais antigo então isso aqui é o que eles estão trocando agora e grande parte do encanamento daqui ele é com chumbo isso aqui é dentro do encanamento nossa água passava por aí passa por aqui até chegar na sua casa eles enviam para você o seguinte a agência de proteção ambiental dos estados unidos ele envia para você como que é a água que você utiliza como é que é feito o tratamento dessa água e eles mesmo avisam para você que o seguinte se tiver uma concentração de nitrato não ferva água porque vai concentrar mais nitrato e se tiver uma concentração também de chumbo não pode ferver porque concentra o chumbo olha muito a gente tem muito chumbo e muito nitrato em algumas regiões não são todas as regiões por isso que é bom a sua casa receber uma visita para fazer uma análise e ver se a sua casa tem ou não tem esse tipo de contaminante para tirar essa dúvida e saber que tipo de garrafa que é melhor para você poder consumir isso aí gente ele veio aqui fez a demonstração e eu contratei o serviço estou feliz que a partir de amanhã água limpa a partir de hoje né mais tarde volta para cá depois de instalado para mostrar como que aqui ficou a água mas simplesmente vender é justamente esse esse atendimento pós-venda que vocês precisarem aqui a gente vai estar aqui a gente vai fazer de novo análise para você ver que não tinha não tem problema nenhum da primeira vez que a gente fez olha isso gente como que é o filtro por dentro aqui é o seguinte o filtro ele tem várias camadas que vão tirar como a gente estava conversando vai tirar toda a sujeira vai tirar a parte também que tem de químicos vai deixar a água mais suave para o banho ficar melhor na hora de tomar banho eu tenho aqui um carvão ativado de alta absorção eu tenho um kdf todos esses é para remover os químicos que vem na água e aqui uma parte interessante é o computador aquela parte de cima que a parte pensante da máquina ela que vai ter uma configuração e ela vai verificar o volume de água e a sujeira e a parte do cantar de cálcio que a gente chama de hardware que entra para o filtro e ele vai fazer uma salmoura uma vez por mês de madrugada e ele vai auto limpar o filtro então com isso aqui a gente tem uma garantia muito grande então garantia de pelo menos cinco anos até a gente fazer uma manutenção depende do volume de químico mas esse computador é o que faz isso aqui durar mais tempo você vai ter várias camadas a água vai passar por isso mesmo e depois a gente vai passar por um filtro como esse que esse filtro que você colocou aqui na sua casa esse aqui a gente vai filtrar quase mil vezes mais do que a outra água a a outra água já está muito boa eu posso até beber água da torneira posso beber água do chuveiro mas só que eu tenho uma água muito melhor que ela passa por um processo de osmose reversa nesse processo de osmose reversa que ele vai passar ele limpa tudo 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 que veio daquela parte da água para você ter uma noção aquele filtro lá ele vai limpar sete micros que é um cabelo ele tem sete micros nesse aqui a gente vai limpar zero vírgula zero 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 sete ou seja três casa mais quase mil vezes a mais do que o outro vai limpar e ele repõe também minerais para poder deixar sua água alcalina e além disso ele tem uma luz ultravioleta que é para matar qualquer bactéria que passe por esse filtro então a água vai estar totalmente perfeita para você tomar acontece qualquer coisa aqui na flórida você está com uma água perfeita para você poder beber entenderam gente em todas as torneiras já vai estar filtrada mas para essa torneirinha pequenininha aqui ó o filtro tá aqui ó igualzinho ele mostrou ali no ipad dele né isso mesmo e se o pessoal quiser tirar dúvida com você porque eu não sei explicar essas coisas o que precisar conta com a gente a gente está aqui para poder ajudar nós temos hoje uma equipe comercial que atende toda a flórida então assim o que você precisar se você tirar dúvida conta com a gente a gente entra conversa com a gente vai ter o vai estar aqui gente ó vai estar escrito o que vocês precisarem para cá a gente vai fazer e com certeza a gente quer levar também mais saúde para vocês que estão aqui na flórida para vocês que acompanham tanto a ana e não tem como a gente agradecer pela confiança dela com a gente aqui para vocês também a gente vai fazer a mesma coisa imagina gente vou perguntar uma coisa para o marcelo que vocês me perguntam os meus seguidores porque que o pessoal aqui da flórida inclusive eu compro tanta água de garrafinha explica aí marcelo isso foi uma coisa que a gente viu que a maior parte das pessoas não bebem água porque elas não acreditam e elas têm medo dessa água daqui eu tinha tanto é que eu não tomava essa água só que a gente não toma muitas pessoas não tomam mas elas cozinham e lavam os alimentos aqui uma outra coisa também interessante quando essa época agora do segundo semestre que é uma época de furacão primeira coisa que acaba quando fala que vai vir um furacão acaba água não acha água em lugar é verdade então aqui a gente não precisa preocupar mais com isso a gente vai comprar alguns galões depois que vende na própria amazon é um galão na verdade que ele é dobrável então eu vou ter o meu próprio estoque da minha própria água alcalina eu vou encher em casa que é o que eu faço na minha casa quando o alerta quando vem alerta de furacão eu não tenho que sair para poder comprar eu vou deixar esse estoque de água minha dentro de casa para eu poder se eu precisar beber água eu vou poder utilizar essa água daqui porque eu não vou precisar comprar esse aqui outra coisa também que as pessoas não percebem mas dentro dessas garrafas aqui existem microplásticos o microplástico também faz mal para a saúde vocês vão me perguntar depois eu vou estar à disposição para responder para vocês o microplástico faz mal para a saúde e uma outra coisa essa garrafinha às vezes a gente não bebe dessa garrafa porque a gente fala assim eu não vou colocar dentro do carro se ela esquentar eu não vou beber só que o seguinte ela é envasada aqui na flórida ela é transportada por um caminhão um calor tá então já esquentou lá no caminhão esquentou já liberou uma substância aqui e depois você compra e coloca na sua casa e você bebe você dá para os seus filhos o seu bebê você dá às vezes o seu animalzinho de estimação e muitas vezes você não pode fazer isso de forma alguma você que dá um problema muito sério tá bom e tem algumas que são horríveis para poder beber outras são menos pioras na verdade que você pode beber por isso nós vamos te ajudar tirar a sua dúvida de qual água que é melhor de você ter na sua casa então gente daí vocês vão falar mas então porque que você precisa estocar água porque se vir um furacão de verdade alagar a cidade vai ficar por um tempo sem água e para a gente não ficar sem água a gente estoca mas só na época de furacão a época de furacão e uma outra coisa interessante que às vezes as pessoas olham e falam o seguinte não isso é coisa só para rico só rico que pode ter um filtro desse claro que não gente eu não sou rica todo mundo na Flórida pode ter um filtro desse em casa todo mundo pode ter um filtro desse em casa a pessoa pode pagar por mês se ela tá num apartamento ela pode pagar 40 50 60 dólares por mês ela tá numa casa ela pode pagar entre 90 120 dólares por mês então é muito menos do que é o que ela gasta com algumas outras coisas nós estamos falando em um dólar dois às vezes três dólares por dia para você ter água da sua casa toda purificada isso a gente explica um pouco mais pessoalmente porque existem algumas coisas que de repente pode sair até quase que de graça para você ter um filtro dessa sua casa tá bom isso aí e é isso gente daqui a pouco eu mostro como que ficou tudo no lugar por enquanto tá só a torneira aqui já o filtrinho aqui a fabi tá linda oi aqui falei agora a gente olha até o cabelo da fabi né fabi vive ressecado vive com uma alergia só o pó da gaita por causa da água que a gente usava mas não vamos usar mais não vai ter mais vocês vão ver daqui a um tempo o cabelo como é que vai mudar ai vai ver se Deus quiser ou simba ali brabo olha aí gente ficou instalado olha aqui muito bom você vai ter agora o computador essa partilha do computador tá certinho aqui a gente coloca o sal aqui que vai o sal ó tipo limpeza do filtro faz isso automático não tem que fazer nada não tem colocar a mão para nada é só colocar o sal gente só colocar o sal e faz tudo uma vez por mês ou cada dois meses né dependendo do uso e aqui dentro que tem aquelas camadas que a gente mostrou para vocês então a água passa ela vem dali passa aqui e volta para cá vai aqui vai lá para dentro limpinha e tá ventando aqui gente vai chover não obrigado Marcelo obrigado você pela confiança imagina tô muito feliz muito eu vou contando para vocês galera depois se valeu a pena ou não deixa eu aproveitar para vocês mostrar quanta máquina tem do lado das casas aqui ó esse aqui é o encanamento né gente ela já até me explicou se der algum dia vazamento aqui em casa alguma coisa e eu quiser lacrar para não vazar lá dentro é só puxar aqui aqui é o da água o filtro da água né gente daí aqui ó tem da eletricidade esse aqui é do splinker que é as torneirinha que água as gramas olha isso todas as casas têm esse tanto de máquina para o lado de fora aí aqui ó é a caixa de luz também lá lá para a piscina o motor do ar condicionado esse aqui ó motor do ar condicionado por isso que a casa fica o tempo todo gelada ou aquecida né porque é o aquecimento e o ar condicionado e aqui é o motor que aquece a piscina e aqui é o motor da piscina então para vocês verem gente quanta coisa ligada para o lado de fora da casa né pior que todas as casas são assim esse tanto de coisa nada aqui ó canos aqui também e ali ó isso aqui ó é eletricidade mas é da rua daí então pode ver que todas as casas tem esses negócios aqui na frente ó cada tanto de casa por exemplo tem esse aqui aí ali no vizinho tem também tá vendo ali ó aqui também tem ó tá vendo mas aí aqui já não tem nada a ver com a gente é tipo da rua o pessoal que trabalha com a iluminação da rua aí e tudo mais ó aí aqui na garagem tem aqui a caixa de energia a caixa da internet e aqui gente é o tambor que aquece as torneiras da casa inteira as torneiras do banheiro da lavanderia da cozinha e também os chuveiros vocês viram gente nossa tô muito feliz vocês não tem noção gente é que eu não consigo mostrar para vocês e eu a fab todo mundo aqui em casa tava sofrendo com essa água tô morrendo olha esse cabelo gente olha isso e olha que eu hidrato eu faço de tudo mas não tem jeito gente a água é é difícil mesmo de lidar por isso que todas as minhas amigas todo mundo que eu conheço tá colocando esse filtro aí eu coloquei também porque eu tive a prova entendeu quando eu fui para o norte da última vez que eu fui que vocês lembram que eu fui na festa da barbie lá da casa da edna e também na casa do meu filho toda vez que eu vou para o norte gente eu fico lá a minha pele não é por ser uma pele ai não é frescura gente é que com essa água aqui a minha pele fica doente com alergia fica com coceira fica seca fica soltando casquinha e não é só eu é tipo eu a fabi todo mundo apolita até que a poli tá pronto também e agora vou arrumar aqui ó colocar tudo que eles já foram embora ó colocar tudo aqui dentro da pia aqui vou organizar tudo gente não se esqueça se você tiver dúvida pergunte para o Marcelo eu deixei os dados dele aí dele da poliana a poliana é uma fofa gente e é isso então agora bora trabalhar organizar tudo no lugar essas coisas um beijo no próximo vídeo coloca aqui nos comentários você você já veio para fora se você mora na florida você já passeou aqui se você sentiu essa diferença na água coloca aqui nos comentários gente eu quero conhecer a sua história sobre isso e se vocês concordam comigo se vocês já experimentaram se vocês concordam que fez mal para a saúde de vocês tá bom beijos